Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, está no ar mais um JF Entrevista. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje conosco nos estúdios a vereadora protetora Kátia Franco. Kátia Franco está em seu primeiro mandato, foi eleita com o objetivo de defender a causa animal na Câmara. Tem uma intensa atuação na proteção animal. Seu ativismo começou após a adoção de um gato que a ajudou a lidar com a depressão. Sua candidatura em 2020 veio após o desejo coletivo de diversos protetores animais da cidade que defendiam a presença de um nome ativo na Câmara de Juiz de Fora. Tem o compromisso de apoiar protetores independentes e uma de suas propostas era a criação do Núcleo de Bem-Estar Animal. Kátia Franco também tem entre suas pautas políticas a defesa de programas sociais para crianças e adolescentes que incentivem atividades culturais, esportivas, de lazer e de educação. Então, participa conosco dessa entrevista a jornalista Désia Souza. Muito obrigada, Désia. Muito obrigada, Kátia, por estar conosco aqui nesse programa. Eu que agradeço. Ô, Kátia, vou te chamar de Kátia, às vezes de protetora, né? Mas conta pra gente como é que foi a escolha do seu nome, né? Você que já vem atuando há muitos anos na proteção animal e que foi escolhida, então, pelos protetores para ser o nome deles aqui na Câmara e para estimular políticas públicas nessa área, né, Kátia? Conta pra gente isso. Então, em 2016 me procuraram. Aí eu falei, ai, gente, não estou preparada, né? Não tenho ligação nenhuma com política. Eu não sei nada de política, então não quero. Você já fazia política animal e nem sabia, né, Kátia? Não, eu nem sabia, porque eu estou nessa causa, igual você falou, do meu gato, né? Eu me curou de uma depressão, então eu comecei a ajudar aí na época. Eu comecei a ir nas clínicas veterinárias e ver que eu só via cachorro, cachorro, cachorro. Não via gato nas clínicas. Era muito pouco, era raríssimo. Por exemplo, entrava dez cachorros para entrar um gato para uma consulta. Então, eu ficava ali me perguntando, por que, né, não tem tanto gato? Então, aí fui procurar, pesquisar e vi muito preconceito com as pessoas que, ai, gato é traiçoeiro, gato só gosta da casa, gato não gosta do dono. Aí eu fui e falei, gente, a gente tem que tirar isso, né? Aí eu fui, tinha adotado o meu e vi que não era nada disso, que ele era muito apegado a mim e ele me curou mesmo da depressão. Mas ele te tirou da depressão já adulta, Cátia? Isso tem muitos anos? Isso foi em 2010, mais ou menos, quando ele, que eu adotei ele. E foi quando ele me tirou da depressão. Então, aí eu comecei a desenvolver essa parte de ajudar os gatos, os felinos, por ver que eles não tinham muita gente que ajudava. Ajudava muito cachorro, tinha gente que fazia rifa, bingo, essas coisas pra ajudar os cães. Mas pra gato quase não tinha. Então, eu comecei a procurar a parte de castração, porque eu comecei a ir nos lugares mais carentes e via que tinha muitos gatos, as pessoas tinham muito gato. E gato, quando eu comecei a pesquisar, reproduz de três em três meses. Então, mesmo amamentando, a mãezinha ficava preenha de novo. Então, eu comecei a fazer isso, essa parte política, sem saber que eu tava fazendo essa parte. Preocupada com a castração, com a população de gatos que estavam criando, descontroladamente. Exatamente. Então, assim, eu comecei. Então, tanto que as pessoas salvavam o meu nome, assim, Cátia Castração. Cátia, então, todo mundo começou a me chamar de cara, ah, você que é da castração? Então, é quando foi em 2016, me procuraram. Mas eu falei, não, tô preparada, eu não entendo nada de política. Em 2020, também falei a mesma coisa, mas aí falaram, não, a gente precisa que tenha alguém lá e a gente vai ajudar, vai apoiar. Aí eu falei, ah, então eu vou, né? Mas, assim, uma responsabilidade muito grande, porque você tá ali lidando com vida, né? E é comprovadamente vida, né? Eles são seres sencientes, né? Comprovadamente. E você acompanhava, já tô mudando o script, né, Débora? E você acompanhava as lutas aqui na Câmara? A gente teve muitas lutas pela questão dos cavalos, né? De não poder ter carroz. Muitas lutas, muitas audiências públicas pra outros animais. Você vinha aqui, ficava do outro lado do plenário, sem estar na cadeira de vereador? Você ficava ali no plenário nessas lutas, Cátia? Eu ficava, ficava com faixas, cobrando, indo nos gabinetes dos vereadores, pedindo voto ali favorável pra fim de rodeio, ficava, ficava cercando os vereadores pra entrar, pra gente pedir o voto, isso eu ficava. Mas, assim, era o máximo que eu entendia de política, né? Nunca fui, assim, ligada mesmo de saber, de entender. Entendi tudo e não sabia, né, Débora? Deixa eu só sair do script mais uma vez, porque você falou, acho importante a gente tocar isso para quem tá nos assistindo. Você falou que o gato te ajudou a curar a depressão. De que maneira isso, Cátia? Porque muitas pessoas, é um problema, né? Os problemas mentais estão cada vez aumentando mais. Eu também agora tenho um gato e vejo a alegria que o gato traz dentro de casa, né? A Dézia também pode falar da relação dela com os animais. Mas como que foi isso? Você percebeu esse amor do gato, você cuidava dele? Conta pra gente, pra gente também estimular as pessoas, né? Então, eu tava assim, aquela pessoa apática, mal levantava da cama, não tinha estímulo pra nada, pra arrumar casa, pra fazer uma comida, pra sair. Minha família me chamava, ah, vamos ali dar uma volta. Então, eu, ah, eu não quero. Então, assim, eu mal, mal saía do quarto. Era pijama de manhã, pijama de noite, cortina fechada. Aí, um dia, eu passando, nem tinha essa coisa de rede social, não tinha essas coisas, não. Eu não tinha. Mas eu vendo o anúncio, eu vi um gatinho. Aí, me tocou aquele negócio, falei, ah, e se eu pegar esse gatinho aqui pra ajudar? Aí, eu falei com meu marido, ah, vamos ali comigo, eu acho que eu vou pegar um gatinho. Ele falou, mas você tá preparada? Aí, eu falei, ah, eu me preparo. Aí, eles ficaram preocupados, porque eu mal cuidava de mim, né? Como que eu ia cuidar, né? De um outro ser, né? Mas aí, foi nisso que eu consegui sair. Porque quando eu fui e trouxe esse gatinho pra dentro de casa, ele era tão pequenininho, que eu falei assim, nossa, eu preciso de ficar bem pra que ele também fique bem. E ele, parece que ele entendia que eu não estava bem, ele ficava sempre comigo, sempre pertinho de mim, me fazendo carinho. Então, eu tinha que retribuir de alguma forma pra me poder ajudar ele. Então, foi isso que começou. E ele é vivo até hoje. Maravilha. O meu gato. Como é que ele chama? Eros. Eros. Tem quantos anos? Ah, o Eros, ele deve ter uns 14, por aí. Já é um gato quase 12, né? Isso aí, bacana. Bacana ouvir esse relato. Marisa, obrigada de novo pelo convite. Vereadora, é um prazer aqui estar falando com você. Agora, na Câmara Municipal, você veio com essa causa da proteção animal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade, né? De estar, ter uma cadeira na Câmara, numa cidade como o Juiz de Fora. E nessa sua trajetória, o que você acha que foi feito de mais relevante em relação à causa animal? Olha, ainda tem muito pra fazer. Porque, assim, como é o primeiro mandato, é tudo muito novo, né? Muita coisa, assim, eu tô aprendendo ainda. Mas, assim, graças a Deus eu tenho uma equipe que, assim, que me ajuda muito. A minha assessoria é muito boa. E são pessoas que, muitos das que estão comigo, são pessoas que ajudavam, que caminhavam comigo. Antes de eu ser vereadora, que a gente ia pra castramóvel, corria atrás pra poder ajudar as famílias, arrecadar ração, arrecadar medicamento, ajudar a castrar, fazer vaquinha, fazer rifa. Então, as pessoas que já sabiam de como que era essa parte toda, né? Da proteção. Então, a gente conseguiu avançar em bastante coisas, porque é tudo coisas que a gente já vivia, né? Então, assim, essa lei que a gente fez lá, que ainda precisa de melhorar muito. Eu falo lá com a prefeitura, que a gente precisa de bater muito na parte de divulgação, de campanha, é a de fogos, de artifício, né? De estampido. Porque não é só também pelos animais, é pelos autistas, pelos idosos, pelas pessoas acamadas, sensibilidade auditiva, né? Que as pessoas precisam de ter consciência que você vai comemorar, você não precisa de comemorar com fogos. Tem várias formas, pode ter comemoração com os fogos, sem barulho, só com as luzes. Essa lei já está aprovada, né, Cádia? Essa lei já está aprovada. E agora a gente colocou uma emenda nessa lei, onde que a gente vai colocar placas nas praças, clubes, escolas, falando dessa lei, da importância dessa lei. Então, agora, a partir desse ano, agora, vai ser, acho que agora, vai ser colocadas essas placas, onde que as pessoas, que muita gente também não sabe, né, quando a gente fala, ah, mas tem essa lei aqui. Então, para as pessoas ficarem também sabendo. Uma lei que eu, assim, particularmente, eu tenho muito carinho por ela, da parte animal, é a nas escolas, sabe? Porque eu acho que se você conseguir levar a conscientização para as crianças, você leva para dentro de casa. É a lei que fala dos direitos dos animais nas escolas, né? É, porque aí você leva a importância da castração, a importância do bem-estar dos animais, como cuidar, que precisa de ter uma vermifugação, a importância da vacina. Porque uma vacina, ela salva um animal. Quando os animais têm, cachorro tem sinomose, o que previne uma sinomose? Uma vacina. Então, se a criança, ela tiver a consciência ali, tiver a educação para aquilo ali, ela leva para os pais, acaba que vai levar essa consciência para a família. E também, não só para os animais, o meio ambiente também, né? Lixo. Tem muita coisa que você pode aproveitar, que você joga para o lixo, que você consegue. É, transformar, né? Então, assim, isso você, levando isso para as crianças, para a escola, você consegue levar para fazer uma mudança no seu ambiente de casa, na sua comunidade. Então, assim, eu particularmente tenho muito carinho por essa lei. E uma que agora a gente está terminando de regulamentar, ela já foi sancionada, mas tem a parte de regulamentação, fazer o decreto, sancionar direitinho, que é a parte de regulamentar, dar dignidade para os animais que ficam no pet shop, agropecuárias, para serem expostos para a venda. Porque a gente não pode proibir, isso está na Constituição. A proibição, ela não pode. Então, mas você pode regulamentar e dar, por exemplo, dentro desse espaço, cabem dois animais. Eles têm que ter comida, água, um local fresco, não pode ficar ali debaixo de sol e chuva. Vamos dar um pouco mais de destaque para essa lei, né? Porque é uma lei que as pessoas muitas vezes não compreendem, né? Então, permite que haja comercialização de animais domésticos, né? Cães, gatos, galinha, coelho, todos esses animais. É permitido que seja comercializado, mas a lei cria regras para que haja, para que eles não sofram ali, não fiquem em espaços inadequados. Eles colocam muitas galinhas dentro de um espaço pequeno que eles mal conseguem se mexer. Então, isso não pode, né? Essa lei está em tramitação? Essa lei não, ela já foi aprovada. Ela está na fase de regulamentação na prefeitura para os órgãos que vão fazer a fiscalização para fazer a parte final de acerto. Quem que vai fiscalizar, como que vai ser feita a fiscalização. Mas ela já foi sancionada. Ela já está valendo, mas assim, está só naquela parte final para poder fazer o acerto lá, o decreto, né? Para ela poder ser validada. Então, mas isso daí vai ser uma lei muito importante, porque ela vai dar dignidade àqueles animais. Porque muitos ficam ali expostos debaixo de sol, chuva, e muitas vezes sem comida, sem água. Então, eles precisam, podem ficar ali, serem vendidos, mas com dignidade, né? Com o local coberto, com o local limpo, com comida, água. E no local, no espaço, onde que eles não ficam apertados. Só para dar continuidade ainda nessa questão das leis, você também tem uma lei que cria o primeiro hospital público veterinário. Muitas vezes as pessoas querem ter animais, mas as pessoas pensam que é uma coisa cara, né? Porque ficou doente, precisa de um remédio e tal. É caro, né, Cátia? Como é que está essa lei, né? A gente fora não tem hoje um tratamento veterinário público gratuito, né? É, tem das universidades, né? Tem da Unipac e tem da Federal. Mas, eles são limitados, né? Eles são limitados ali porque são de alunos. Do município, não. A gente já tem um local, a gente já tem um projeto e a gente já foi para Brasília, já está buscando os recursos para ser implementado. Esse projeto vai ser, assim, um marco para Juiz de Fora e Zona da Mata. Não vai ser só para Juiz de Fora. Vai ser Juiz de Fora e Zona da Mata. Vai ser uma parceria da Prefeitura com a Universidade. Então, ele vai atender a Juiz de Fora e a região aqui da Zona da Mata. E, muitas vezes, ô Marise, as pessoas abandonam porque elas não têm condição de cuidar. É errado? É muito errado. Mas, assim, é o desespero ali de você ver um animal que está ali sofrendo e a pessoa não tem a mínima condição. Então, essa parte de você ter no atendimento veterinário, isso vai diminuir o abandono, vai diminuir o sofrimento animal. Porque as pessoas vão saber que ali elas vão poder contar com o atendimento veterinário. E vai ser o atendimento de veterinário completo, com exame, cirurgia, internação. Para quais animais, Cate? Ali nesse local, agora que a gente conseguiu, vai ser animal de pequeno porte. Os de grande porte, a gente está buscando recursos, mas são aportes maiores que vai ser lá na Federal. Aí, isso daí ainda demora mais tempo. Mas, ali nesse local onde a gente já conseguiu, é animal de pequeno porte. Não, onde é esse local? Não pode ser falado ainda. E a capacidade de atendimento? Vai ser bastante, porque o local é grande. Então, já temos um projeto de futuro importante, né, Cate? Já tem, já tem um projeto, já está desenhado, o projeto já está prontinho. Dese? Protetora, né, você, vereadora, Cate, a protetora, como é que vem essa questão, dessa alcunha desse nome, protetora? Então, porque eu sempre falei, antes de ser vereadora, eu sou protetora. Eu sempre coloco isso, sempre, porque eu sou protetora desde quando eu comecei, igual a Marisa falou lá atrás, que eu já fazia as coisas, né, sem saber que eu estava nessa parte fazendo política, mas eu já estava fazendo essas políticas públicas, né, sem estar ligada à política. Então, eu me considero, em primeiro lugar, protetora, porque é uma coisa que nunca vai sair de mim. E eu estou vereadora, né, mas protetora eu sou. E aí você faz questão, né, a gente vê, né, que as pessoas, no plenário, né, que as pessoas chamam, é o protetora antes, agora, protetora... É, porque protetora é uma coisa que é minha. Eu vou ser protetora, tempo que eu tiver aí que aguentar, pegar, né, e... E como é que é isso, sendo assim, né, durante o seu mandato? As pessoas ligam pra você, um animal tá passando mal, um gato, um cachorro, qualquer outro tipo de animal. As pessoas te ligam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? De madrugada, o tempo inteiro, manda mensagem o tempo inteiro. E você tem conseguido atender? Como é que você tem feito? Não 100%, né, é impossível abarcar tudo 100%, mas, assim, principalmente felinos, a gente consegue atender mais porque a gente tem uma clínica que a gente tem uma parceria maior de atendimento. E na minha casa eu pego um gato e enfio dentro da minha casa. A gente tem um desequilíbrio ambiental, né, lá no meu prédio já apareceu, eu acho que um ouriço caixeiro, aí a gente ficou desesperado no prédio, quem que nós vamos ligar, né? E aí foi um voluntário, foi um veterinário voluntário, foi lá e pegou o ouriço, né, acho que o bombeiro foi também porque tinha que colocar uma luva de borracha, porque ele solta, né? Mas solta só quando ele tem medo. Pois é, mas ele precisava ser resgatado, né? Você tem visto isso, muito desequilíbrio, que acaba trazendo animais, a gente tem visto os tucanos pra todo lado, né, aqui na câmara mesmo. É, muito. Aí nesses casos que são animais, assim, que não é comum no dia a dia, né, esse daí, gambá, a gente não mata gambá, pelo amor de Deus, gambá é muito importante. É, pra nossa vida mesmo, é só chamar a guarda municipal, que é 153, polícia ambiental 3228-9050, bombeiro 193. Eles resgatam a pessoa, se ela conseguir pegar, levar no Ibama, fica aberta até às 17 horas, ali naquela, perto do parque da Laginha, eles recebem lá esses animais, ou na Zovete, aqui na Rua Belo Horizonte, pode levar lá, mas não matem, não façam maldades, porque eles, todos eles, se Deus colocou aqui, é porque todos eles têm a sua necessidade. O Cátia, vamos pra um breve intervalo, a gente continua, depois nós já estamos passando o tempo ali. Vamos continuar conversando com a Cátia, estamos muito aprendizado aqui, né, Désia? O próximo bloco tá a Désia, começa com a pergunta dela. É um minutinho só, a gente já volta. Tá no ar, o Café com Política. 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 Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje com a gente aqui nos estúdios, a vereadora protetora Cátia Franco. Participa com a gente deste programa, a jornalista Désia Souza, que é quem começa perguntando agora, Désia. É isso mesmo, Cátia, você falou no bloco anterior que o seu telefone toca o tempo todo, né? Marisa te provocou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo. Qual que é a maior dor das pessoas? Qual que é a maior demanda frente a essa causa animal? Eu fico muito, assim, até feliz porque é castração. A maioria pede castração, sabe? A maioria fala, ah, eu resgatei um animalzinho e tô querendo castrar porque eu já tenho um macho e tô com uma fêmea. Então, assim, eu fico muito feliz. Por quê? Porque as pessoas estão se conscientizando que, através da castração, a gente diminui abandono, diminui maus tratos. Então, que a gente precisa realmente de castrar. Ô, Cátia, e os gatos agora estão em alta, hein? Você falou que há 12 anos atrás, quando você pegou gato, você via os gatos abandonados, né? Os cachorros estavam, né? Mas todo mundo queria cachorro. Os gatos realmente estão em alta agora? Estão em alta conta? Como é que ficou esse mundo dos gatos? Você tá escondido aí porque a sua blusa não tá mostrando, mas você tem uma tatuagem aí, né? Ah lá, gatinho pra todo lado, né? Tem gatinho aqui, tem gatinho aqui, cachorrinho aqui. Tá mesmo? As pessoas estão, agora os gatos estão sendo mais amados? Então, graças a Deus. Hoje eles estão vendo que aquela história de gato é traiçoeiro, que gato só gosta da casa, acabou, né? Aquilo era um mito, né? E eu sempre falo, quem não gosta de gato é quem não tem gato. Eu doei um gatinho pra uma casal. O noivo não gostava de gato, tá? Eu não gosto de gato, mas a minha noiva gosta e tal. Hoje, ele que me procurou pra adotar outro, porque ele, nossa, gato é muito bom, ai, se eu soubesse eu já tinha adotado antes. Ai, gato é apaixonante. Então, até o gato, aí ele falou, agora o gato é dela, fica lá com ela, porque o gato também escolhe, né? Escolhe, é. É, o gato, ele escolhe o dono. Você falou da castração, mas aí me veio à cabeça uma outra coisa. E o abandono? As pessoas não abandonam muito? E pensando no abandono, como é que tá a situação? Eles vão pro canil municipal? Como é que os animais que estão abandonados vão pra onde? Não, é assim, Marisa. O canil, ele só resgata animal de rua, machucado, atropelado ou doente. Aí, o que eles fazem, por exemplo, cadela no cio, gata no cio, gata prenha com filhote, ou cadela prenha com filhote, ou filhote sozinho, que não sabe se virar sozinho, o canil resgata. Os que estão na rua, aí que eles são saudáveis, aí o que eles pedem é que alguém da rua cuide deles, aí vai castrando. Eu tô castrando bastante animal de rua, animal de pessoas em situação de rua, que eu paro, converso, explico, né, a importância da castração. Aí eu falo assim, ó, eu castrei o do fulano lá, vai lá conversar com ele lá pra você ver como que o cachorro dele tá bem, como que melhorou. Aí eu já castro, vacino, vermifúdo, remédio de pulga, faço tudo com o cachorro. A gente tem muitos animais de rua? Tem, bastante. Bastante, bastante. Você tem um projeto de censo dos animais também, não tem? Tem, tenho, que ainda não foi colocado em prática, foi a minha primeira lei, né? Ainda não foi... Foi aprovada, não foi colocada em prática? Foi aprovada, foi sancionada, mas agora falaram que quando foi entrar essa leva dos agentes, né, que passaram no concurso, que vai ser colocada em prática. Até o Ivan, conversei com o Ivan, o Ivan falou que não, que agora... Ivan, secretário de saúde, Ivan Cheve. É, Ivan Cheve. O canil é ligado à Secretaria de Saúde, né? É responsabilidade da Secretaria de Saúde. É deles e do DELORP. Do DELORP também. É, da parte de saúde, agora a parte de resgate, a parte de cuidados é do DELORP. A parte de saúde, a parte veterinária é da saúde. Aí eu conversei com o Ivan e ele falou que ia colocar em prática, porque tem muitos. Cátia, uma questão bem preocupante, né, em relação ao animal de rua são os animais que são mais ferozes, né, os cães de grande porte. A gente teve recentemente até um caso ali na Santa Casa de Misericórdia, né, de um funcionário que foi atacado na entrada, quando chegava para trabalhar. Como que funciona nesses casos, assim, o canil, ele pode recolher o animal por ele apresentar um risco à população, mesmo não estando doente? É, não, então, olha, esse lá da Santa Casa, ele nem era, ele era vira-lata, né? Esse lá, ele era de um morador de rua ali perto daquela ruazinha ali, assim, que eu não sei se o que aconteceu que ele atacou, mas o pessoal dali de perto falou que ele não era, assim, violento, mas de repente assustou, né, alguma coisa. Mas tem aqui em Juiz de Fora, tá muito. E tem um acordo, né, da Ministério Público com a Justiça, com a Prefeitura, que isso é parte do bombeiro. É, assim, meio que... Bola dividida. É, porque a situação tá aqui, né, então, assim, tá correndo risco à população. Então, assim, é complicado, porque o canil não tem espaço mais pra pegar. Tanto que aqueles cachorros que ficavam lá, eles estavam na caixa, na época eu tinha conversado com a Cidinha pra gente colocar lá no parque de exposição. Aí demorou e tal, pra poder se colocar lá, mas aí deu uma repercussão ruim e eles aceitaram. Te colocar lá, graças a Deus, tá dando certo, mas só que não tem mais baias pra colocar. E eles são cachorros que eles não podem dividir baia com outros cachorros, eles têm que ser separados. Então, eu tinha ido no Ministério Público e fiz um acordo com o Ministério Público de TAC pra construir o ambulatório lá do canil, pra aumentar o ambulatório. Aí me levei pra Prefeitura, aí acertaram tudo lá. Nisso, a Prefeitura também foi lá e conversou lá e fizeram um TAC pra poder o Ministério Público mandar um TAC pra lá pra fazer baias pro Pitbull. Aí eu não sei se essas baias que vão fazer lá no canil pros Pitbulls vão ser pra recolhimento de novos Pitbulls que forem atacar e vai ter ainda do parque de exposição ou se vai ser do parque de exposição pra levar pra lá. Mas é uma situação muito complicada porque fica assim, é o canil, é o bombeiro, a justiça falou que é o bombeiro, mas o bombeiro também não tem onde colocar. Então, fica... Você tem atuado muito ali no canil com muitas emendas também, né, Cátia? A destinação de emendas de recursos pra aumentar a baias, pra higienização, né? Pra esse ambulatório, inclusive, né? É, eu tô... As minhas emendas eu mando bastante lá. A minha parte de medicação praticamente eu que mando medicação pra fazer castração, pra fazer cirurgias, né, de pequeno porte lá, que hoje faz cirurgia lá, graças a Deus. Cirurgia até ocular, que hoje antigamente não tinha. Então, a gente mandou emenda pra lá, pra medicação, pra aumentar a baia, né? Não pra pitbull, porque as baias que a gente fez lá foram baias grandes pra dividir. Porque uma baia lá, ficavam muitos animais na mesma baia. E a gente colocou lá mais 16. Mas a intenção é colocar mais 16. Total de aumentar mais 32 baias lá. E agora a gente conseguiu um recurso também pra gente reformar as baias antigas. Mudar portão, telhado, azulejo, piso, pra ficar... Canil totalmente... Tem quantos animais lá, o Edgante? Ah, perto de mil. Perto de mil? Nossa, muita coisa. E não... Termina, não para o abandono, né? Não para. Por mais que... Eu fico pensando assim... A gente castra todos os dias. Todos os dias. Então, assim... Não para de ter, sabe... De chegar, né? Tá crescendo muito essa população, né, gente? Sim. É porque o canil, quando foi feito lá atrás... Você pensa, a população não tinha 300 mil pessoas na cidade. E o canil, até eu mandar a emenda pra aumentar... As baias eram as mesmas. De lá de trás. Olha, aumentou a população humana. Aí você imagina, aumenta a população humana. Tipo assim, dobrou 600 mil pessoas. Só que um cachorro, ele cria 8, 12. Aí, se foram 6 fêmeas, essas fêmeas criam mais 12 cada um, aumentou assim, quadriplicou o número de cachorros. E as pessoas têm a noção de que muita gente quer ter animal, acha bonito e tal, mas muitas vezes as pessoas não têm essa responsabilidade. E aí, muitas vezes nem leva pra castrar. Você falou que muita gente pede, mas muita gente não tem essa noção, vai tendo, né, filhote e aquilo ali vai... Você marca, às vezes, a castração, a pessoa não leva, ah, não, eu tava muito cedo, ah, não tava lá, não acordei bem, sabe? A pessoa perde a oportunidade de levar pra castrar, porque a... O Cate tem que ter responsabilidade, porque tem uma lei federal chamada Lei Sanção, né, que eu vi que você também tem essa responsabilidade de fazer com que o juiz Foran saiba que existe a Lei Sanção, que é... Cadeia, né, da cadeia. Cadeia pra maus traços a animais, né, e inclusive com aumento de pena, se o animal vier a morrer, né, fala um pouquinho disso aí pra gente. Juiz Foran, tem alguém que já foi condenado pela Lei Sanção? Você tem noção disso? Ficou uma pessoa, ficou presa há muito tempo, né, agora tá respondendo o processo e se for julgado, foi o rapaz que jogou a cadelinha e que ela veio a óbito, né? Uma cadela que era da mãe, essa história? É, da rua São Sebastião. Ele ficou preso e ficou bastante tempo preso. Agora ele responde processo, depois quando chegar lá no julgamento, se ele for condenado, ele volta pra prisão, né, aí ele vai cumprir lá o que o juiz determinar. Você falou que ainda tem muito a se fazer? Tem, tem muito, né, porque as pessoas elas precisam de conhecer, né, conhecer os direitos e os deveres, né, porque todos nós temos direitos, mas a gente tem dever também, né. Então, as pessoas, igual eu falei, é tudo muito novo, né, a causa animal, apesar de animal estar na nossa vida há milhares e milhares de anos, é tudo muito novo a parte do direito que eles têm, né, que eles também têm direitos. Vamos mudar o rumo da prosa ou vamos continuar? Só uma dúvida que eu acho que seria interessante, né, pra fechar, a questão da castração, né, como que ela funciona na prática, quem tem direito, como ter acesso a esse serviço? Então, direito todo mundo tem, eu sempre falo isso, direito, todo mundo tem direito à castração. Tem várias fontes que você pode castrar, tem a Prefeitura Ágil, que você pode ir lá e se cadastrar no Prefeitura Ágil. Agora, tem as seleções que são assim, por exemplo, os cachorros que são braquicefálicos, eles não podem fazer por anestesia intravenosa, porque eles são braquicefálicos, eles não aguentam, tem que ser anestesia inalatória. Então, esses não entram no programa gratuito, né, não entram no programa castramóvel, não entram em programa de clínicas gratuitas, eles não entram por conta da parte braquicefálica. Eles podem até fazer, mas assim, a pessoa tem que assumir o risco, que é muito arriscado de fazer essa castração intravenosa. Eles precisam de ser anestesia inalatória. Mas tem o Prefeitura Ágil, que você pode fazer vários protetores independentes ali, eles arrumam castração muito fácil mesmo. tem o Estado também, consegue castração, através do Canil, né, consegue castração, com a gente também consegue castração. Consegue castração, tem várias formas, né, de se conseguir. Basta querer correr atrás, né? Basta querer correr atrás. O Cátia, estamos tentando mudar o rumo da próxima, a gente vai voltar nisso, claro. Você é uma das quatro vereadoras mulheres, né, aqui da Câmara. Como é que é esse desafio? Hoje você está na mesa diretora, né? As responsabilidades aumentam também, né? Fala um pouco disso, como é que você chegou aqui com as outras mulheres? A gente tem a maior bancada hoje feminina, que ainda é pequena, né, dos 19 vereadores, só quatro mulheres. Como é que é isso? Você se sente respeitada? Como é que é essa relação com os pares também e com as outras colegas, né, de plenário? Ah, é muito tranquilo. Eu sou muito tranquila nessa parte. Eu consigo escutar todo mundo, falar e consigo entender. Quando eu tenho algum projeto que, assim, que eu vou votar contra, eu já chamo a pessoa, falo, ó, não é pessoal, mas eu não concordo com esse projeto, então já estou te falando que eu não vou votar a favor por causa disso e disso e disso. Aí a pessoa fala, ah, não, mas eu vou mudar essa parte, vou colocar uma emenda e tal. Aí eu falo, ah, então você me apresenta a emenda, né? Se tiver de acordo aqui a gente vota e tal. Então, assim, eu sou tranquila nesse ponto com todo mundo. E, assim, comigo tem respeito. E você tem projetos também na área feminina, né, na área das mulheres. O selo, né, que estimula as empresas a terem ações na área de mulher. Fala um pouco desses projetos na área feminina também. Tem o selo, né, que ele estimula, né, as empresas também a poderem contrastar. Selo empresa amiga da mulher. Amiga da mulher, que ajuda, né, pra poder trazer a mulher ali que tem algum problema, né, que saiu aí de um relacionamento e que não teve apoio, né, que saiu de um matrimônio ali que não deu certo. Então, ela precisa, às vezes, de um emprego. Então, esse selo aí, ele ajuda, né, a empresa a ser reconhecida por abraçar nessa mulher ali e dar essa chance pra ela, né, recomeçar a vida dela. Cátia, 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino, né? E a gente tem dados aí do IBGE, que são mais de 10 milhões de mulheres donas de empresa no Brasil, né, muitas que comandam empresas também. E os desafios que todas nós temos no dia a dia, né, de estar lidando com a nossa vida, seja de empregada, seja de empreendedora, né, também com os desafios que a gente tem em casa, né, no âmbito pessoal e profissional. Você, como vereadora, qual que é o seu principal desafio de estar conciliando, né, a sua vida de vereadora com o seu universo feminino também? Minha vida, eu falo que minha vida só aumentou, né? Porque eu continuo... Porque eu estava trabalheira. É, eu continuo com as mesmas coisas que eu fazia, né, e mais a parte de vereadora. Porque eu continuo mexendo com as partes de animal, com a parte de casa, de cuidar da casa, de cuidar de filho mesmo grande, né, porque a gente não para, né, filho é eternamente que você tem que cuidar. E, assim, é muita responsabilidade, porque até outro dia eu estava conversando, acho que era com a Laís, Falei, gente, aqui é muita responsabilidade, né, nós somos 19 pessoas para cuidar de uma cidade com 600 mil habitantes. Então, é muita responsabilidade que você tem que vir aqui com muita consciência em tudo que você vai fazer, porque aqui você mexe com uma cidade inteira, com tudo, com saúde, com educação, com transporte. Então, você tem que pensar, você tem que estudar muito, você tem que chegar em casa, você tem que parar aquilo ali, então, você tem que ficar ali naquele cantinho ali sozinho e pensar, e para você chegar aqui e tomar a melhor decisão. Você sempre vai tomar a decisão certa? Nem sempre. Mas você vai sempre buscar fazer o melhor, né? Tomar a melhor decisão pensando que vai fazer o melhor para, pelo menos, a maioria das pessoas que estão ali, que confiaram, né? Nós estamos conversando com a vereadora protetora Kátia Franco, nós vamos para mais um breve intervalo e a gente volta no último bloco conhecendo melhor quem é a Kátia fora da Câmara, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta com a entrevista com a vereadora protetora Kátia Franco, fazendo a nossa série dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Juiz de Fora, com a gente nos estúdios, Désia Souza, jornalista, que começa novamente perguntando, né, Désia? É isso mesmo, a gente já falou aqui sobre a causa animal, sobre a causa da mulher, outras vertentes também do seu trabalho na Câmara, Kátia, ou Kátia, explica pra gente. Eu gosto muito da parte de esporte, eu acho que o esporte, ele muda muito, ele dá uma diretriz maior para as crianças, ele dá disciplina, ele dá regras e eu acho que o esporte, ele muda muito o respeito com a família, então eu investi também muito na parte de lei e de emendas na parte do esporte, de artes marciais, porque eu gosto dessa parte das artes marciais por essa parte mesmo, do respeito, da diretriz ali, então eu fiz a lei de incentivo, né, às artes marciais e nas escolas também, com atividade extracurricular, lá já tem algumas escolas aqui, o Rio de Fora já fazendo essa prática e também a gente teve uma semana aqui desse ano que foi maravilhoso, várias crianças se apresentaram, vários adultos e eles adoraram, sabe, assim, eles foram ali apresentar com coisas assim, tão felizes, sabe, de estar apresentando ali para mais pessoas, que não era só para aquela pessoa das escolas, foram lá no estádio, sabe, então foi muito bacana, não, gostei muito, falei que eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali, sabe, nas crianças, a alegria deles de, pensando no futuro mesmo, de ser um atleta, então... O esporte, né, a importância completa e move paixões também, né? O esporte muda, né, a vida de uma pessoa. Você gosta de futebol? Você torce para algum time? Não, eu não tenho, assim, time não, meu marido e meu filho são são paulinos, aí eles ficam lá em todas as vezes. Você tem quantos filhos? Cátia, você falou dos filhos no bloco anterior, mas vamos falar um pouco da Cátia, fora da câmara, Cátia é mulher, o que você gosta de fazer, como é a sua família, quantos filhos? Eu tenho três filhos e três netos. Já tem netos? Tenho, eu tenho um neto de, você vai fazer 17 anos. Maravilha. E é blogueiro, meu filho. É? É. Mas você tem tempo de fazer papel de avó, de fazer alguma coisa? Dois netos meus moram em São Paulo, que minha filha mora lá. E ele tem a vida dele lá, dessa parte blogueira aí, que ele fica lá e tem os contratos dele, então ele já fica lá em São Paulo. Aí ele vem aqui pouco. E tem uma que fica aqui, ela fica lá em casa. Mas você tem paciência, o encontro de gerações é tranquilo, como é que é? É, porque eu sou meio brava. Você é brava? Sou. Mansa desse jeito, aparentemente, só. É, eu sou brava. Eu sou brava, eu falo, não pode, não pode. Então ela faz alguma coisa, ela olha assim, minha avó tá ali. Tá de olho, né? E você gosta de fazer o quê pra se divertir? Você gosta de cozinhar? Gosta de... Já gostei muito. Marisa, eu já fiz falar aquilo que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz torta, doce, bolo pra vender. Já fiz tudo que você puder imaginar na vida pra vender. Então eu já gostei muito de cozinhar. Hoje eu já passei a bola. Hoje não. Hoje eu só como. E no lazer, você gosta de sair ou é mais caseira? Eu sou mais caseira. Eu gosto mais de ficar vendo filme, mais de ficar ali, só não sair, não. É. Ô, Cátia, aí você entrou na política, né? Você falou, teve que ir, né? É. Como é que é agora? Você já pensa no seu futuro político? Um ano antes, aí as pessoas já começam a mexer esse tabuleiro de xadrez. Como é que é? Não vai ter saída? Vai voltar candidata novamente? Como é que vai ser isso? É. Eu acho que sim. Vou continuar. Porque assim, ainda tem algumas coisas que ainda faltou fazer, que eu quero deixar concluída. Mas assim, eu não penso em estender muito, não. Mas eu penso em voltar pra me terminar. Você não pode largar esse campo, né? É. Por enquanto, não. Porque ainda faltam algumas coisas pra serem concluídas. É que eu quero sair deixando assim, pelo menos, sabe, aquela coisinha e falar assim, ah, consegui fechar aquele ciclo. Tem alguma coisa que te deixa com mais indignação ou mais ansiedade nesse mandato de vereadora? É de ser... demorar. Sabe, essa angústia assim, que eu sou muito ansiosa nessa parte assim de, ah, eu quero fazer uma coisa e tem que esperar essa burocracia toda de papelada daqui, papelada dali. Eu sempre tive as coisas muito assim, de correr atrás de lá e fazer e acontecer. Isso é uma coisa rápida. E agora nessa parte política eu aprendi, demorou, né? Que eu tenho que esperar. Tudo tem a sua fase ali, que você tem que mandar papel pra um lado, tem que mandar papel pro outro e tem que esperar. Então eu aprendi isso daí. Mas isso ainda me deixa muito ansiosa. E assim, é ruim, né? Mas tô me segurando. Ô, Cátia, você vê, né, na sua página na Câmara, diz que você veio de Angra dos Reis, né, no estado do Rio de Janeiro, com dois anos de idade, veio pra cá, Juiz Forana já, né? Veio pra cá, como é que é isso? Veio pra que bairro? Morou aonde, né? Tem irmãos. E como é que é essa relação só com os bairros, com Juiz Forana e com a cidade de Juiz Fora? É, então, eu vim pra cá pequena, né, fui pra Benfica, fui criada em Benfica, aí depois minha mãe separou do meu pai, aí a gente morou no JK, depois moramos no Marumbi, Jardim Glória, no Centro, no Costa Carvalho, nossa, assim, minha vida é cigana. Fui, morei no Nordeste, que meu marido era funcionário federal, aí ele foi transferido para o Nordeste, morei lá e depois voltamos para cá, para Juiz Fora, aí morei em Nova Era, odeio, odeio, odeio minha vida cigana, aí hoje eu moro no Centro. Hoje você acredita que você tenha força maior em alguma região da cidade ou é pulverizado por conta da causa. É pulverizado, é pulverizado, é bem pulverizado até. Ô, Kátia, falando de família ainda, né, a gente estava conversando nos bastidores e lembrando a dona Marisa, que é sua mãe, para quem não conhece, não sabe, a dona Marisa, ela é vereadora sênior, a Câmara Municipal de Juiz Fora tem um projeto, que é o Câmara Sênior, né, e a dona Marisa é do Câmara Sênior, está sempre presente em todos os eventos, né, é, você acha que a sua verve política vem daí? Fala um pouquinho dessa relação da sua mãe, que adora dar entrevista, Kátia, Kátia prefere ficar mais, né, quietinha. Nossa, a minha mãe, assim, ela, se ela puder, ela vive aqui, né, ela faz parte da comissão do idoso, da Câmara Sênior, ela é, acho que, vice-presidente, vice-presidente. Aí, ela faz coral, ela faz teatro, ela faz vários corais, e ela faz tudo, eu acho que deve ter alguma coisinha aí, assim, mas ela, assim, ela é demais, ela, se ela estiver em casa agora, fala assim, ó, vai ter uma gravação ali, meu filho, é cinco minutos, ela já está pronta, já está lá com o bolso pendurado, que já está na rua para poder vir aqui gravar, e ela fica querendo sair na frente, já viu, né? É, e ela é muito ativa, né, na causa dos idosos e tal, ela não te influencia também, não faz alguma coisa pelos idosos aí, ela não fica no seu pé, não? Não, até que não, ela não fica, não. Você já tem muitas causas, né, Kátia? Nossa, mãe. Ô, Kátia, como é que você vê a política hoje, como é que é a sua relação com a política, né? A gente tem quatro vereadoras, as outras três, claramente, vereadoras de esquerda aqui, né, na Câmara, como é que você se posiciona com elas, como é que você posiciona também com a Prefeitura hoje, como é que é a sua relação com a política municipal, né? Ó, graças a Deus hoje está bem tranquilo, porque, assim, eu sou muito sincera, eu não sou esquerda, eu não sou direita, assim, eu sempre falei, se a direita apresentar um projeto muito bom, eu sou a favor, se a esquerda apresentar um projeto muito bom, eu sou a favor. Por quê? Porque vai beneficiar a população. Então, assim, eu não vou para o lado direito, não vou para o lado esquerdo. Então, isso eu acho que o Executivo entendeu a minha posição, o meu jeito e elas também. Então, assim, eu não tenho vertente para lado nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Mas você consegue dialogar bem, né? Consigo, tranquilo. E no início do governo você foi muito combativa em relação ao canil, né? Ao canil, exatamente. E você conseguiu as vitórias, né? Graças a Deus, porque, assim, mas até eu chegar a fazer aquela denúncia, eu fiquei quase um ano mostrando, tentando mostrar que estava acontecendo algo errado. Não foi assim, a denúncia não foi de um dia para o outro. Então, aí eu estou tentando falar, tentando falar. Aí não me escutava, então eu falei, então agora eu vou ter que gritar. Mas eu avisei, eu falei, eu vou gritar. Aí foi aonde que eu fui e fiz a denúncia. Mas graças a Deus eles entenderam que era a minha causa e entenderam também que era para poder melhorar a vida daqueles animais. Então, foi o que aconteceu. A gente teve uma conversa franca e a gente resolveu e baixamos a guarda, bandeira branca, né? Melhor coisa, então vamos nos unir para a gente melhorar junto lá? Vamos. Então, é o que está acontecendo. Hoje o canil tem uma outra cara, o canil tem uma outra proposta. Então, foi graças a conversa e o diálogo e o entendimento, né? De consenso que o que precisa de melhorar? Ó, eu apresento isso, isso e isso. Aí eles conversaram, né? Realmente é bom. Então, vamos fazer. Désia, mais alguma questão para a gente trazer para a Cátia? O que você gostaria, assim, no seu mandato, nesse ou no próximo, a gente não sabe, mas o que você gostaria de deixar para juiz de fora como legado, Cátia? Hospital Público Veterinário da Zona da Mato. Primeiro, Hospital Público Veterinário. Porque eu acho que isso aí ia ser um marco para as pessoas, sabe? Porque não ia ser só para mim, para protetor, ia ser para a cidade. Não é 100% das pessoas que querem, eu sei. Mas, assim, a maioria das pessoas querem porque ele é necessário, sabe? É muita gente que precisa e que não tem condição mesmo. Querem cuidar do seu animal e não tem condição. Então, é o Hospital Público Veterinário. Esse é o meu sonho. Então, tomara que se realize, né? Amém, amém. Bom, Cátia, muito obrigada por sua presença aqui com a gente. A gente aprendeu muito sobre a causa animal. Acho que a gente vai deixar essa consciência para quem está nos assistindo. Désia, obrigada. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite, Marise. Muito obrigada, Cátia. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua causa. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, né, Désia? Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, tá? Então, nós conversamos aqui com a vereadora protetora Cátia Franco. Esse foi mais um JF Entrevista. A gente volta na próxima semana com a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto